Música 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 Olá meus meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando O pacotinho da copa Eu comprei mais 10 E Antes de abrir os pacotes Clica muito no gostei A meta de like é 20 likes Inscreva-se no canal, ative o sininho E dá as notificações e mande para todos os seus amigos Agora chegou o papel Aqui de atrás Agora deixa eu abaixar a câmera Que tem Pronto, voltei aqui e vamos começar O primeiro pacote Música 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 Vem o S Veio S Veio S Veio S press isso aqui E essa aqui. Vamos para o próximo pacote. A melhor coisa é. Eu ajuntei no meu som nada, essa queda de som. Tá, desculpa o barulho aqui, tá? Com meu pai e minha mãe. Essa aqui eu já sei que é repetida. Tem duas dessas. E essa aqui. Agora vamos para o próximo pacotinho. Até agora não veio meu irmão. Espera, eu queria o meu irmão. Não brinca. Olha quem veio. Não acredito, velho. Não. Mano, não acredito, cara. Não acredito, cara. Eu só falo nele. Isso vem repetida, cara. Eu vou chorar. Veio essa. Veio essa. 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 E o Neymar, gente. O Neymar. Ai, que felicidade. Por causa do Neymar de novo. Desculpa, gente. Que meu pai botou aqui. Agora vou continuar. Veio essa aqui, que é brilhante. Muito legal. Veio essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E essa aqui. Próximo pacotinho. Próximo pacotinho. Próximo pacotinho. o cara que raramente vem do brasil, pelo menos veio do neymar, tava precisando, pra mostrar todo mundo vamos lá pra escola, e se você que está na nova escola, que está assistindo esse vídeo, ganha nem mais olha pessoal, aqui tem esse, 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 isso último pacotinho, que ele vai vir no brasil, com certeza, se ele vai ficar mais feliz peraí, desculpa gente, aqui ó gente, olha o tanto de figurinha tudo de figurinha tudo de figurinha e, foi esse vídeo, vocês gostaram clicando muito no gostei, pra me trazer mais abrindo figurinhas da copa tá e